Essa é uma pergunta de uma mina. Acompanho o trabalho de vocês pelo YouTube e queria sugerir um tema. Por que alguns homens não gostam de se relacionar com mulheres inteligentes? Você acha que homem gosta de namorar com mulher inteligente? Tem muito mano aí que foge de mulher inteligente. Porra! Acho que é difícil, o cara tem um medo, né, de ser rejeitado, de... Não é bem medo. Acho que o cara tem um desejo de se sentir superior à mina dele. Sabe, o cara precisa estar o tempo todo. Ele precisa ser um macho provedor, ele precisa ser um macho alfa, ele precisa ser o dono da casa, que paga as contas, que ganha mais. E precisa ser mais inteligente que a mulher dele. É uma forma de se auto-afirmar, né? Só é. Só é uma forma de se auto-afirmar. Tem uma palavra muito boa dentro disso de homens que se relacionam com mulheres que chama mansplaining. Que é o cara que namora com a mina e ele precisa ficar o tempo todo explicando as coisas pra ela. Então eu vou conceber uma cena, eu tenho certeza que você deve ter visto uma cena parecida. Tal casal no cinema, aí eles tão vendo, sei lá, Star Wars, da Deadpool. Aí o cara fica o tempo todo pra mina, tipo, ó amor, isso daqui é uma piada de Senhor dos Anéis, hein? Isso daqui é uma espada de Star Wars. Ah, ela correu pra lá porque ele tá com medo do vilão. Como se ela fosse idiota. É como se ela fosse fome que o cara namorasse uma imbecil, sabe? E eu conheço um cara, mano, eu conheço tanto cara que faz isso, velho. Tanto cara. Aí esse mano, tipo, essa menina fica de saco cheio, tá ligado de ser tratada aqui numa retardada ambiental, dá uma bota nele e aí o cara sai com uma mina mais inteligente e o cara entra em choque. Falei, nossa, eu não preciso ficar explicando um filme pra mina. Que difícil, né? Ela não sente função pra ele mesmo, né? É, mano. E o que eu vou fazer agora se eu não consigo abrir uma lata de ervilhas? É, tipo, nossa, ela não precisa de mim pra abrir a porta, sabe? Não precisa de mim pra explicar o final do filme. Há de se convir que existe uma diferença entre mulher inteligente e mulher pau no cu. E às vezes eu acho que entra muito nesse segundo ponto, né? A pessoa, a mulher, tá arrotando muito, tipo, sabedoria, inteligência, e, tipo, tá sendo extremamente chata. Aham. Não é uma pessoa pra se conviver. E tem muito cara também que é a mesma coisa, entendeu? Se a pessoa é pau no cu do tipo, ah, porque eu sou muito esperto, porque eu estudei em Harvard, eu tenho aqui meu diploma de Yale, a gente vai tomar no cu, chato pra caralho, eu enfia no cu esse diploma e roda, sabe? Tipo, então gente tomar no cu é chata. Agora tem gente que é esperta e não precisa de você pra fazer as coisas. Tipo, gosta, vocês namoram, vocês dão bem. Só que a pessoa não fala, ah, amor, explica pra mim como faz a declaração do imposto de renda. Precisa, as pessoas se viram sozinhas, né, cara? Tem uma frase que eu acho muito legal. Você não precisa ficar com a pessoa porque você precisa dela, mas porque ainda que você seja autossuficiente, você quer ficar com ela. É, é que o problema é que o cara não sabe lidar com a mulher autossuficiente. E tem muito cara que não sabe lidar com a mulher autossuficiente, entendeu? Principalmente quando, tipo, a mulher ganha mais do que ele, ou ela tem um cargo de chefia que, tipo, ele é o subalterno, ela é o cargo mais foda. Eu conheço muito humano também que não namora a minha que ganha mais que eles, cara. É, é. E tem muito cara no site que já comentou, se a mulher ganha mais do que eu, eu não namoro com ela. Isso fica tipo, porra, mó da hora, alguém paga suas contas e você não, ia ser louco. Imagina, ela tinha um burro ali, tipo, mó da hora, a banca, alguma vez? Alguém que paga os pokémon pra mim, não tem que ver ficar gastando em cartuchinho. Eu ia ficar mó feliz, velho. Mas é foda, assim, acho que assim, se você gosta de alguém, tipo, tudo bem se a pessoa ganha mais, se a pessoa é mais esperta, se a pessoa entende de coisas que você não entende, não te faz pior. Você só não é bom naquilo. Tipo, é que nem você namorar a mina que entende mais de futebol do que você. Já morei em porra, já fiquei com a mina que manjava muito mais de futebol que eu. E beleza. E os caras falavam pra mim, pô, você não fica incomodado que ela manja mais de futebol do que você? Pá, sei lá, amigo, sabe? Tipo, a gente transa, a gente se dá bem, a gente se diverte. E é legal essa coisa de complementar, né? Tipo, meu, deve ser um porra. Você encontrar uma pessoa que saiba das mesmas coisas e vivem no mesmo mundo que você, tá ligado? Ou sair com gente burra. Mano, eu detesto mina burra, velho. Eu fico puto. Não só mina, eu detesto caras burros também. Tipo, é legal você ter alguém que você tenha papo. Você aprenda coisas. Porra, adoro aprender coisas, cara. Eu, assim, eu acho que a pessoa tem que se relacionar com alguém que faça ela de... Ela tem admiração, tem aspiração. Fala assim, puto, não, mina da hora. Meu, preciso me envolver com ela, tá ligado? Não alguém que seja, tipo, pra baixo, que seja inferior a você, que você precisa, tipo, dela pra... Alimentar o seu ego. É. Não precisa desse tipo de cara, velho. Para de explicar a coisa pras mina, a não ser aquela peça, pelo amor de Deus, velho. Mano, eu consigo ver a cara da mina no cinema, assim, sabe? Agora eu me faço de burra. Tá bom, amor. Ah, tá. Eles correram... Ah, obrigado por me explicar, amor. Não tô assistindo o mesmo filme que você. Não. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu.